Eu sou uma fruta gogonha, eu sou a mosca. No final da década de 70, Oswaldo Montenegro se tornou um dos grandes trovadores de sua geração. Nesse episódio a gente vai conhecer as canções, fatos e histórias de sua trajetória até a gravação do seu primeiro disco em 1979, intitulado Poeta Maldito, Moleque Vadio. Hoje aqui no Som do Vinil eu converso com Oswaldo Montenegro. Sou louco, poeta maldito, moleque vadio, moleque de pedra de jogo, de bola, de bola de meio. É de sol, goiadeira, de pó, de quintal. Como é que você se define artisticamente? Você é um teatrólogo que faz música ou é um compositor, músico, que faz teatro? Em primeiro lugar, um músico. Minha origem... Eu sou um trovador, um compositor popular, um cara que canta por aí cantando suas coisas. O teatro e o cinema são paixões que vieram depois e caminham ao lado quando dá tempo. E a música, ela me permite férias, vamos dizer assim. Férias essas que me são insuportáveis. E aí entra o teatro e o cinema. Mas a mãe é e sempre será a música. Sua carreira, Oswaldo Montenegro, e a de muitos outros convidados que passam aqui no São do Vinil, acabou se desenvolvendo paralelamente a esses padrões da indústria fonográfica. Vamos falar um pouco disso? Como é que você lidou com isso? Eu sempre tive certeza de que estava na contramão. Sempre tive certeza da minha solidão. Desde o início, eu trazia uma marca de São João del Rey, onde eu morei na minha infância, do canto gregoriano, da música barroca, da serenata, que era uma marca que não saía de mim. Eu, depois, na adolescência, em Brasília, ouvi demais de tudo. Ouvi a música erudita que me levavam para ver na UNB, ouvi o rock, ouvi o blues, ouvi a música nordestina demais. Isso entrou um pouco na minha vida, mas aquela alma da Igreja de Minas não saía. Eu era um trovador, eu era o cara do barroco mineiro. Aquilo não saía. Havia também, no final da década de 70, quando eu cheguei no Rio, uma ideia muito forte de vanguarda obrigatória. A chamada música culta, ela obrigatoriamente teria que passar pelo novo. Um novo que me parecia muitas vezes interessante, outras vezes forçado. E eu queria vir não só com o antigo, queria vir com o antiquíssimo. Então, eu era um garoto de 18 anos, fazendo uma música de séculos atrás, não de 10 anos atrás. Então, a minha solidão foi absurda e absoluta desde que eu surgi. As escritas com sangue na nossa memória guerreiros das sombras Nossa canção escudeira rompendo castelos em meio a batalhas Nobres farões escoltando a riqueza tomada Dos cofres do rei vilão A gente já falou da sua passagem por São José, o rei, no estado de Minas Gerais, mas você é carioca daqui do Grajaú. Sim. E você também foi morar em Brasília. Vamos resumir um pouquinho essa trajetória. Por que se mudaram tanto? O que aconteceu na família? Meu pai era militar, minha mãe é professora de literatura. E essas transferências foram sempre devidas à vida nômade que o militar tinha. E essa de Brasília foi quando eu tinha 15 anos. E conheci imediatamente amigos que ficaram para sempre, né? Madalena Salles, que toca a falta comigo até hoje, que é a minha melhor amiga nessa vida. Ulisses Machado, meu parceiro, Raik Macau. José Alexandre, meu querido brother. E, principalmente, a família Prista Tavares, uma família de músicos eruditos, que me pegaram e, com muita gentileza, me levaram para ouvir de tudo. E era uma época muito interessante culturalmente. Como Brasília estava por se fazer, todo mundo ia lá e fazia sem pudor. Tipo assim, não tem rei aqui, então o rei sou eu. Vamos fazendo. Que ano era isso, Oswaldo? Eu fui em 71, 70, para Brasília. Foi ali que você olhou para o violão e falou É ali que eu vou fincar a minha bandeira? Olha, eu nunca tive um pensamento de em que área da arte eu viveria. Eu sabia que eu ia viver na arte. Mas eu nunca pensei se seria como compositor, cantor. Eu comecei tocando. Meu primeiro emprego mesmo foi tocando, foi como instrumentista. Eu acho muito angustiante o artista tentar resolver de maneira lógica, racional, como vai ser a carreira dele, quando a arte é uma coisa que obedece a leis subjetivas. Não dá para planejar. Cada vez mais as pessoas estão querendo achar a forma de sucesso. E se existisse essa fórmula, todo livro seria best-selling. E também o que é dar certo. Rapaz, o negócio de dar certo é muito esquisito. Essa é a grande questão. Eu me lembro, por exemplo, o primeiro festival que eu participei da minha vida como compositor foi com a música Bandolins, e ela não ganhou o festival. Então ela teoricamente não deu certo, foi o terceiro lugar. Deu certo. E foi uma felicidade incrível. Todo mundo passava a mão na minha cabeça. No ano seguinte, o Mongol botou uma música chamada Agonia no festival, pediu para eu cantar. Eu cantei, a música ganhou, e o mundo caiu na minha cabeça. Então, muitas vezes, dar certo é uma merda. Bicho, ganhar o festival da Globo foi uma coisa horrorosa na minha vida. Inclusive, nas eliminatórias, todo mundo amava a música. Porque a arte é muito circunstancializada. Ela depende de onde ela está. O cara ouvir a Agonia uma vez na eliminatória é uma bonita canção. Ouvir todo dia na rádio é insuportável, porque a criança ia se matar. Mas eu não tinha culpa. Eu fui só o cara que cantou a música do amigo. Bicho, o mundo caiu na minha cabeça. Me dava vontade. Vem cá, vocês não gostavam de mim? O que aconteceu? Porque eu ganhei. Eu devolvo. Eu devolvo. Então, esse negócio de dar certo na arte é muito relativo. E, por saber disso, eu vou fazendo o que dá na cabeça. Se fosse resolver, iria te dizer. Foi minha agonia, se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, Eu não conseguiria. O festival que você se tornou bastante conhecido, que você cantou os bandolins, eu me lembro da época. Realmente foi um estouro tremendo, não foi? É, eu trilhei ali três anos nessa onda, nessa vibe, e logo depois abandonei a carreira, né? Eu gravei uma música chamada Intuição, que fez muito sucesso, aí cantei a música Agonia no festival, ela tocou muito na rádio, e aí eu senti uma saudade muito grande da aventura. Aí eu caí na estrada de novo, fiquei nômade, fui montar espetáculos em cada lugar do Brasil com o elenco da própria cidade, que foi uma experiência maravilhosa. Interessante isso, mas legal. Foi uma coisa sensacional. Foi aí que conheci Cassiely Zeradunca, nesse momento. O Sebastian, o Milton Guedes, do sax, foi nessas rodadas que eu fui andando por aí. E foi uma vida excitante para mim. Depois, às vezes, a minha música volta a esse patamar sem que eu perceba como. Aí aconteceu do Luiz Flor ficar muito famoso, da Lista ficou muito famosa. A Lista foi o primeiro fenômeno da internet que eu vivi. Eu estava também num outro projeto Nômade, a internet divulgou, e eu cheguei com essa música sendo famosa sem que eu soubesse como e por quê. Dá para dar uma palhinha da Lista aqui para a gente, então? Claro. Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados para sempre Quantos você conseguiu preservar Quantos você ainda se reconhece Na foto passado, no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Eram melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje assovia para sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Paralelamente ao que você estava fazendo na música Você também começou a se interessar por teatro E fazer trilha para teatro Sim Como é que foi? Foi simultâneo, né? Eu conheci uma pessoa que me jogou nisso aí Que foi o Hugo Rodas, um coreógrafo uruguai Diretor também, muito conceituário, muito bacana E eu, numa conversa com o Hugo, ainda em Brasília Ainda adolescente, disse Pô, Hugo, acontece um negócio esquisito Eu adoro dança, eu adoro teatro, eu adoro música Mas eu não gosto de musical O fato do cara começar a cantar no meio da história Na hora que o bandido ia matar o mocinho Ele começava a cantar Eu disse, esse negócio tira um pouco de credibilidade Eu batia um papo com ele E ele disse Não, é mole de sair disso Bota a música como narradora E o diálogo realista Quando ele falou isso, aquilo explodiu na minha cabeça Eu comecei a escrever musicais a partir daí Vim para o Rio com uma peça chamada João Sem Nome E um crítico do jornal do Brasil Chamado Ian Michalski Escreveu Eles são os novos menestréis E falou de uma teoria De que há muitos anos atrás Os musicais tinham se dividido em dois Esse aqui, o Primo Rico Virou a ópera Que teve como filho a opereta E como neta os musicais da Brother de Hollywood Em que a ação dramática é cantada E que o dos menestrés ficou ali Com os cantadores do sertão Com os trovadores E aí eu mergulhei de cabeça Porque aí o Ian Michalski tinha tornado teoria Tinha embasado o que o Hugo Rodgers tinha falado E até hoje Eu vivo essa segunda solidão Que num mundo em que os musicais operísticos da Brother Fazem um grande sucesso Eu escrevo e dirijo musicais Em que a ação dramática acontece realista E que alguém usa a música para narrar a história Como um repentista nordestino Um trovador da Idade Média Só para a gente amarrar essa história Com os seus musicais Oswaldo Eu queria que você falasse de Veja Você Brasília Labirinto Nó da Coerência João Sem Nome Certamente alguns dos temas Que você usou nessas produções Elas pularam para o seu repertório Sim Vários deles Foram todos esses Antes de eu vir definitivamente de Brasília para o Rio Depois aqui no Rio Montamos a Dança dos Simos A Aldeia dos Ventos O Léo e Bia Que acabou virando o nosso primeiro filme O Léo e Bia é um musical um pouco autobiográfico É um pouco a nossa história É a história de sete jovens Que querem fazer teatro No auge da ditadura militar em Brasília Então tem um pouco de Um pouco não Tem muito de autobiográfico E acabou se tornando filme Foi muito legal porque Madalena Salles Que estava comigo há 40 anos Era o objeto da homenagem do filme E o personagem Marina Era exatamente Madalena Salles Eu escrevi esse personagem para retratá-la Na época eu estava namorando a Paloma Duarte Que disse Só eu posso fazer o papel da Madalena E ela fez o papel E ela começa o filme dizendo isso Eu vou fazer nesse filme Eu botei no início do filme O papel de uma das pessoas Que eu mais admiro na vida Então ficou muito sagrado O Léo e Bia para mim Como filme Porque ele reuniu o auge Do afeto E como eu te falei Eu fiquei com a marca do afeto Desde São João do Rei na infância Então toda vez que a minha arte Se encontra de novo com o afeto Eu me sinto de novo Nas serenatas De pai, mãe e boêmia De São João Como se fosse urgente e preciso Como é preciso desabafar Qualquer maneira de amar a família E Léo e Bia souberam amar E antes de você receber o convite Para gravar o Poeta Maldito Você teve uma passagem breve Pela Som Livre Você gravou um compacto simples ali Que é raríssimo Quem quiser que vá à internet conferir Que tem Sem Mandamento No lado A E Maria Louca no lado B E esse compacto acabou não vingando Você voltou para Brasília Mas aí teve Esse telefonema Ou sei lá Da Warner Via André Midani Chamando você Para fazer um disco Para fazer um contrato O Poeta Maldito Moleque Vadia Como é que foi esse momento exatamente Você lembra como é que foi? Dá para descrever aqui? Eu tive uma conversa com a rapaziada lá Foi muito bacana E aí eu já Inaugurei uma A minha solidão Acho que ali Porque era um momento Pós-tropicalista Um momento Pré-rock and roll Do rock brasileiro Pré-geração do B-rock Isso Então estava exatamente nesse intervalo E eu Fiz um disco Completamente seresteiro Com orquestra Então Eu estava indo Lá para onde os trovadores moram mesmo Sabe? Plantando ali Uma solidão Foi um disco caro Porque foi com muita orquestra Com grandes arranjadores E aí Foi um disco que eu acho que vendeu três Na época Um foi minha tia E dois eu não sei quem foi E eu me lembro Que aí A Warner iria me dispensar E eu tinha composto o Bandolins E escrevi no Festival da Tupi E aí o Bandolins estourou no Festival da Tupi E eles não tinham O que botar do outro lado do compacto de Bandolins E o Bandolins tinha estourado demais Aí botaram uma música do Poeta Maldito Do outro lado do Bandolins E essa música foi o Léo e Bia Que estourou Também A reboque do Bandolins Ela puxou esse Ela transformou esse Poeta Maldito Que era um disco fracassado Num disco de sucesso Através do Bandolins Por isso que eu te falo sempre assim O quanto a coisa é imprevisível E isso pra mim Veio muito claro No meu primeiro disco No meu primeiro disco Eu já fui absolutamente adorado Com o Bandolins E odiado E naquele momento Plantou-se em mim A saúde mental eterna Eu falei Pô, não é possível Que eu seja tão bom Quanto estão dizendo Nem tão merda Quanto esses caras estão falando Aí eu falei Pô, é só eu viver minha vida em paz E eu descobri que isso Era isso, né? É isso Tem que ser isso É interessante porque Para esse programa Que a gente está fazendo E para todos que eu faço aqui Eu escuto muito o disco Do qual a gente vai falar Para ele ficar aqui dentro de mim A sonoridade dele Ela está tão atemporal Ela não é datada E é um disco de canções É um disco excelente O seu primeiro disco Acho que essa ralação toda Que você vem contando aqui Relembrando para a gente No programa Ela já te colocou Num nível de criação artística Que você já tinha passado Muita coisa antes de chegar No seu primeiro álbum E passei muita coisa com ele Porque É como eu te falo Da solidão Havia um registro Cultural brasileiro De que Era muito chique E elegante O que o João Gilberto Havia trazido De cantar Baixinho Sim Havia também Uma coisa De que era muito interessante A voz roca Do Joe Cocker Que trazia o soul Para a música Eram essas duas opções Você seria um roqueiro Ou um contido E eu Vim Dizendo Não, eu vou trazer O ser esteiro para cá Eu vou cantar derramado Eu vou ser hispânico Havia músicas em 6x8 Que não se usava Era uma coisa O poeta maldito Moleque Vadir Não é Datado Porque ele nunca Foi moderno E uma das grandes chances De uma coisa ficar datada Era ter sido Moderna Como dizia o Nelson Rodrigues Nada é mais antigo Do que o passado recente Eu não tenho como ficar velho Porque eu nasci velho Com 19 anos Eu estava completamente Na idade média Com os trovadores ali E quando De repente Atravessando A mesma rua Engarrafada A gente se encontrar Eu sei Que você vai Imaginar A gente podia fazer um passeio Pelo repertório do disco Primeiro do lado do ar Léo Bia No centro de um planalto vazio Como se fosse em qualquer lugar Como se a vida fosse um perigo Como se houvesse faca no ar Como se fosse urgente e preciso Como é preciso Desabafar Qualquer maneira de amar Maria E Léo e Bia Souberam amar Excelente, né? Tem uma que me marcou muito Nesses dias que eu fiquei ouvindo teu disco Que é O Artista e o Santo Tudo o que o artista fala é engraçado O artista é um santo disfarçado Daquilo que o santo não gosta de ser Tudo o que o artista faz é engraçado O artista é um bichinho danado Que o santo não gosta, mas quer ser Santo é forte, carrega as costas O artista carrega onde dá pra carregar Santo é forte, carrega na morte O artista é de sorte, garante é do santo Santo é forte, precisa de reza O artista que não reza não vai lá E não me apurria que santo é capeta O artista é porreta, eu quero virar Só está rebola, é engraçado Santo não rebola que o santo é danado Santo é diferente, santo é despiscente Santo é do pau ouro, santo é do rosário O espírito é santo, santo é necessário Que a santa trindade tem direito a orar Só está rebola Tudo o que o artista fala é engraçado O santo coitado faz pela metade Que o santo é de todos o maior responsável Pelo bom controle da natalidade O milagre do filho abandonado É o mistério da santa castidade Tudo o que o artista fala é engraçado Santo leva a sério e convence ao diabo Deus está presente na ausência do santo Deus foi o primeiro a ser canonizado Isso o artista repete, Deus castiga Mas se pede perdão, está perdoado Muito bom, né? Mais uma? Quem diria? Seu moço repara ao seu lado Se o mundo caminha correto Mas não olhe tão descuidado Bobeia eu logo lhe espeto A vida não tá pra brinquedo Um sopro já faz ventania Valente é quem diz que tem medo Bom porto não traz calmaria Não faça a pergunta sem nexo Nem vai responder se não sabe O grande segredo do sexo É fazer caber se não cabe E nisso resumisse a vida No poder fazer quem não pode No poder amar quem lhe agrida No poder matar quem lhe acode Enquanto um fala besteira O outro só filosofa Enquanto um pula a fogueira O outro rega a farofa Enquanto um pula pra briga O outro pula pros cantos Enquanto um pede guarita O outro prossegue aos cantos Enquanto um sobe no muro O outro apela pros cantos A gente ensaia pra burro E o povo vê Silvio Santos Enquanto um cede a loucura O outro cede a ganância O que pro pobre é frescura Pro rico é trauma de infância Quem diria Com esse conjunto de canções Por que você acha que o Poeta Maldito vendeu Três unidades Como você falou aqui Olha, eu acho assim Como a gente não consegue explicar O sucesso A gente não consegue explicar O insucesso Até porque depois do O bando ninja ele vendeu muito Eu continuo a defender essa tese Da subjetividade do sucesso E que quanto menos a gente pensar Melhor Eu não tenho como analisar Até porque muitas canções Do Poeta Maldito Fizeram sucesso em outros discos De ao vivo Que eu gravei depois Eu continuo a achar Que não dá pra saber E esse é É o mistério da coisa E fica bacana não saber Concordo com você Obrigado Opa, um prazer Muito, muito bom Obrigado, Oswaldo Montenegro Ok Obrigado, valeu Obrigado, querido Prazer, Zé Léo Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença No nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal Do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica